Posso te benzer? Deus te viu, Deus te criou, Deus te livre de quem pra ti como a olhou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Virgem Maria do Pranto, quebrai esse quebrando. Eu te benzo pelo nome dos que te puseram na pia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade. Eu te benzo, Deus nosso Senhor que te cura. Deus que te acuda nas tuas necessidades, se teu mal é quebranto, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade, se te deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça e na tua garganta, nas tuas lombrigas, nas tuas pernas. Que Deus nosso Senhor que há de tirar. Vem o anjo do céu. Pai, seu app de vídeos curtos.